Música Meus amigos e colegas das noites em Luarada Dos violões em serenada no romper da madrugada Hoje eu dou a despedida pra vocês, companheirada Deixo a minha mocidade aqui nesta encruzilhada Vocês vão por um caminho, eu sigo por outra estrada Vou deixar a serenada no passado sepultada No clarão da lua cheia, na poeira das estradas Quando estiver bem velhinho que lembrar as horas passadas Desta vida de solteiro que será sempre lembrada Muitas lágrimas de dor vão ser por mim derramadas Música Pra enfrentar a nova vida, levo junto, minha amada Música A flor que na mocidade do jardim foi apanhada Vamos seguindo juntinho enquanto a vida cansada Nos destruir como a rosa pelo vento desfolhada Juntinhos também seguimos pra derradeira morada Música